Olá a todos, o meu nome é Tiago Reia, este é o podcast de pandemia em termos de saúde e hoje temos como convidado o Eduardo Merino e o tema principal são os princípios biológicos da terapia manual. Fazendo uma breve apresentação do Eduardo, ele é licenciado em fisioterapia, tem formação em osteopatia e dando continuidade à sua formação profissional fez um mestrado em psicologia da dor e um doutoramento que está a decorrer na Universidade de Coimbra em antropologia biológica. Pronto, fazendo aqui uma breve apresentação, muito breve mesmo. Então, vamos lá, Eduardo, fala-me aqui então, por favor, um bocadinho destes princípios biológicos da terapia manual, o que é que nos podes acrescentar? É um prazer estar aqui contigo, logo que foi feito convite, automaticamente, sempre que aceito, sempre que há a possibilidade de partilharmos entre colegas ou entre aficionados de uma tomada automática e eu sempre, sempre que fazer parte desta tortúlia essencial à evolução das várias profissões na área da saúde e que se emanciparam agora na fase da pandemia. Quase que houve uma emancipação global para entre podcasts, entre outro tipo de iniciativas para todos compartilharmos aqui, que nós achamos que acrescenta valor às nossas profissões, por isso é um prazer estar aqui. Bem, em relação aos princípios biológicos, isto foi uma paixão que me surgiu a verdade há mais ou menos, logo após o meu mestrado em psicologia, que já foi há algum tempo, o meu mestrado em psicologia foi em 2000, terminou em 2006, se não me engano. Logo a partir dali eu comecei, entretanto eu também me formei logo, eu tirei o meu mestrado em psicologia e a minha formação em osteopatia na Escola Osteopática de Madrid ao mesmo tempo, ou seja, eu praticamente terminei o meu mestrado e o meu céu em osteopatia na mesma altura, ou seja, eu formei-me na Escola Osteopática de Madrid com certificado de osteopatia em 2006 e tirei o mestrado em Psicologia da Dor em 2006. E logo a partir dali comecei a ter uma série de curiosidades, só para tu perceberes, a minha tese de mestrado da psicologia da dor tem a ver com uma área de interesse que é da terapia monóloga, que é a minha grande paixão, que o tema do mestrado era percepção de dor na disfunção vertebral. E estamos a falar em 2006, estamos a falar há mais de 14 anos. Ou seja, eu comecei logo a questionar determinados princípios, nomeadamente o princípio da disfunção articular. Até que ponto, e basicamente a minha tese de mestrado foi avaliar, até que ponto é que as pessoas percebiam, ou seja, tinham a noção da sua disfunção vertebral. Nós avaliámos, foi feito uma avaliação no conjunto de pessoas com glombalgia crónica, foi avaliado a mobilidade dessas vértebras e depois foi feito um conjunto de escalas de dor e de eletromigrafia de superfície, onde nós fomos ver até que ponto é que havia perceção da alteração mecânica que as pessoas tinham. E aí o que chegamos à conclusão é que não existia essa perceção. Ou seja, eu comecei logo aqui a ter a noção em que a disfunção mecânica por si só não justificava a dor da pessoa e não justificava a sensação que a pessoa tinha. Estamos a falar em 2006. Mal eu sabia que estava altamente atualizado na altura e que a coisa agora, e que neste momento isso é um dos grandes temas de debate em relação à terapia manual. E estamos a falar em 2006. A partir daí eu comecei a fazer um conjunto em relação ao meu trabalho, paralelamente, porque eu tenho uma clínica privada onde tive que também gerir todo um grupo de trabalho e uma clínica que trabalha na área muscológica e de alta competição. E com o meu estudo, e então foi, senti que a área, como eu tirei o mostrado em psicologia, senti que a antropologia, que é o estudo da humanidade, me iria dar algumas respostas em relação ao nosso comportamento. Seguindo um bocadinho essa linha de irmos muito mais além do que olharmos simplesmente para o sintoma ou para a disfunção, ou para o problema mecânico, ou para a postura, ou para a cadeia lesional, eu senti sempre que havia muito para além. E comecei a achar que nós éramos muito mais pequeninos do que aquilo que achávamos. O ser humano sempre achou que era especial. Nós, se nós recordarmos, há uns anos atrás desde o criacionismo, achávamos que o ser humano foi algo criado por Deus e por vários Deuses que existem no mundo. E à medida que fomos estudando, fomos percebendo que realmente nós somos seres que evoluímos e fomos evoluindo ao longo dos anos e que somos mais um ser vivo na face da Terra que paralelamente com os outros tentamos sobreviver. E basicamente estes princípios biológicos é percebermos qual é realmente o efeito que nós imprimimos num paciente quando tocamos no paciente, quando mobilizamos o paciente, quando fazemos técnicas de alta velocidade no paciente, é a importância de uma consulta que tem que ser muito mais do que isso, tem que ser, tem que se perceber a pessoa, tem que se fazer parte, ou seja, uma consulta é muito mais parte do paciente do que parte do profissional. Antigamente o profissional estava numa era aqui aí muito elevada, onde se sentia que era o supra-sumo de uma consulta, hoje em dia o profissional de saúde é um mediador do paciente. Está ali para o ajudar a perceber, a mediar um bocadinho todos aqueles sintomas, a tentar perceber e depois a autonomia do paciente é essencial. Ou seja, nós basicamente cada vez somos mais tutores, mais mediadores do próprio processo do que os agentes principais. Acho que essas coisas estão a mudar e percebemos o que é que realmente nós fazemos e termos essa humildade é meio caminho andado para poder permitir esta autonomia do paciente. Eu penso que estarás a falar um pouco de um modelo que agora se fala bastante, que é o modelo biopsicossocial. Sim, é um modelo que já é, o biopsicossocial já é um modelo que, reparem, eu em 2006 já se falava desse modelo biopsicoscial, que neste momento está ultrapassado, porquê? Porque se repararmos, biopsicossocial, em primeiro lugar parece que se separa as coisas, está tudo misturado. Nós somos muito complexos e faltam aí dois pormenores muito importantes que neste momento estão envolvidos, que é a cultura, ou seja, o cultural também está, ou seja, não só o social, a nossa cultura e a parte biológica tem que estar alicerçada pela parte genética. Aliás, há um livro que é o Gênio egoísta do Dawkins que fala que realmente nós somos extremamente influenciados muito mais do que pensávamos pelos nossos géneros. Há uns tempos atrás surgiu a teoria da tábua rasa, que era a teoria comportamentalista, que era o facto de nos defendiam que nós éramos completamente desenvolvidos pelo meio. Nós nascemos, estava rasa e a partir daí era a influência do meio que fazia de nós aquilo que somos. E a verdade é que isso não é assim. Existe uma grande influência do meio, mas nós somos muito extremamente influenciados pela nossa genética, pelos nossos antepassados, e tem lógica isso acontecer, porque compensa a humanidade ter genes que nos colocam, é quase uma caixa de ferramentas genética, que já passou um conjunto de alterações no seu passado, que já sobreviveu, normalmente são perfis genéticos já bastante desenvolvidos em relação a isso, que nos permitem estar mais preparados para a vida que nós temos e para a adaptação ao meio. Ou seja, temos biológico, psicológico, social, cultural e genético. E todas as crenças associadas a isso. Existe hoje em dia, é tudo um complexo muito maior que aquilo que nós imaginámos há uns tempos atrás. Bom, ao ouvir-te falar, abre aqui várias portas e várias janelas, isto é, vários caminhos, porque podemos pensar em outros fatores, como a questão espiritual, a questão como a forma como a pessoa interpreta a dor, a forma como ela vê a dor, a importância que ela dá à dor, a forma como as pessoas que estão à volta dessa mesma pessoa também têm a relação com essa própria dor que a pessoa tem e o próprio desequilíbrio que pode existir, é muito interessante. Agora, deixa-me só colocar-te aqui uma questão voltando atrás. Então, o que tu falaste relativamente àquela questão da mobilidade é que vocês estudaram e verificaram que a falta de mobilidade de uma estrutura específica na coluna não estava associada a um quadro de dor que o paciente... Exatamente. Um bocadinho aqui sobre as hérnias discais, não é? Ter uma hérnia não é sinónimo de ter dor. Sim, e mais, e agora das hérnias, eu ainda aprendi que uma hérnia póstora, uma hérnia interna ou póstora lateral, tinha determinadas características quase que era sinoclonal, ou seja, nós chegámos ali, se tens uma hérnia interna, ela comprime a parte interna da raiz, vais ter uma inclinação homolateral do paciente com dor controlada. Neste momento sabes que isso não é verdade, ou seja, tu podes ter uma ressonância a dizer que a pessoa tem uma hérnia esquerda, estrusa à esquerda e a pessoa tem dor à direita, e tu olhas para a ressonância assim, mas a ressonância está com pressão do disco que está a comprimir a raiz dela 4 à direita, e a pessoa tem dor irradiada pela perna esquerda. Hoje em dia estamos a perceber que é muito mais do que a estrutura. Pode haver muitos fatores, não só posturais, que podem estar a influenciar o quadro clínico, ou seja, a patologia, a dor, a sensação de dor, pode haver uma série de situações que podem estar a influenciar isso. Agora estava a pensar, eu não quero ser mauzinho, mas é aqui um bocadinho aquela situação de fazer diagnósticos por imagem, não é? Então temos o paciente à nossa frente, então vamos lá fazer aqui uma ressonância para ver o que é que você tem. Eu acho isso surreal, não sei qual é a tua opinião. Não, fizeram um estudo em 2019, que eu até publiquei nas minhas redes, espetacular, que foi, pegaram em pacientes com patologia aguda de ombro, se não me engano envolvia capsulite retrátil e tendimito da coifa dos rotadores. Todos os pacientes. E então o que é que eles fizeram? Avaliaram os pacientes, pegaram os pacientes, tinham dor no ombro direito ou no esquerdo, mas não fizeram, fizeram ressonância, mas não só o ombro afetado. Fizeram ressonância aos dois ombros. E o incrível é que não notaram quase diferenças, ou seja, as pessoas tinham tendinite no ombro que tinha dor, mas também tinham tendinite no ombro contralateral. E isso está tudo explicado, se tu pegasses nas duas ressonâncias, tu nem sabias qual era a... julgavas que as pessoas tinham dor nos dois lados. Mas realmente o nosso sistema nervoso de perceção de dor e de manifestação de dor é tão complexo que ele quase que seleciona aquilo que realmente nós precisamos para entrar para... que naquele momento é na interpretação do nosso organismo, do nosso sistema nervoso central e de tudo aquilo que envolve essa perceção, aquilo que é importante combater e a patologia que é importante combater e que nos está limitando. Eu não gosto de referir-se de suscetibilidades, mas pronto, a verdade é a verdade e dou-á quem doer, mas aqui bate um bocadinho naquela questão da medicina convencional que cada vez, da perceção que eu tenho ao longo destes anos de experiência, que é cada vez a medicina convencional que tem menos tempo para ver os pacientes e baseia-se muito nos exames para chegar a um diagnóstico, que é uma coisa surreal, eu não consigo perceber. Eu acho que isso está a mudar um bocadinho, sabes? Eu acho que isso existia, existiu. Acho que existe uma nova linhagem médica que está a mudar. Eu tenho tido agradáveis surpresas com médicos destas últimas gerações, com uma visão completamente diferente. De nota, eu estive a falar com um médico ortopedista, com esta nossa forma, como estamos agora a conversar, uma capacidade de partilha muito grande, que era uma coisa impossível de acontecer há uns anos atrás. acho que existe uma nova linhagem que está a surgir com também esta vontade de fazer medicina de forma diferente, muito mais proximidade, muito mais entendimento, muito mais multidisciplinário. Eu acho que está a mudar um bocadinho, eu sou um bocado otimista. Eu sou pessimista de um ponto de vista global, ou seja, quando digo pessimista não é um pessimista de, ai, vamos todos, vamos todos. Sou muito pragmático, mas sou um positivista quando as coisas dependem de nós para nós sobrevivermos e quando tens na tua mão as ferramentas para tu solucionares um conjunto de situações que tens, que são adversidades, acho que tenho sempre essa sensação de sentir que as coisas podem correr bem. Eu acho que as coisas estão melhores, mas também se nós conhecermos, estudarmos um bocadinho a ciência, se basearmos realmente a ciência para tudo, percebemos que isto é sempre um processo constante, ou seja, todas as áreas científicas e áreas vão evoluindo, vão tendo estas necessidades de romper alguns tabus, romper algumas, alguns paradigmas, e acho que estamos sinceramente no bom caminho, não pinto assim um cenário tão negro neste momento, acho que já tivemos bem pior há 10 anos atrás, sinceramente. Eduardo, diz-me uma coisa, o que é que tu achas relativamente à importância da ciência, que cada vez mais falamos de ciência, não é? Para quase tudo, damos um exemplo da ciência, e deixamos aqui um bocadinho as questões que às vezes a ciência não mostra, mas que nós sabemos que funcionam, e às vezes o contrário, mas a ciência mostra que é mais ou menos assim, e a própria ciência é assim, não é? Hoje diz que é branco, amanhã percebe-se que já não é branco, é um cinzento, e a ciência e a evolução é mesmo assim, é começar-se a perceber que uma coisa que hoje era verdade, amanhã não é tanto assim. Sim, mas a tua perceção se de facto a ciência é tão importante, em detrimento muitas vezes da questão clínica. É sim, eu vou-te ser muito sincero, eu sou um, estás a falar, um fã, um incondicional da ciência. O mais importante da ciência é exatamente aquilo que tu disseste, a capacidade, em primeiro lugar, de perceber que ela, tudo aquilo que ela pode defender deve ser questionado, deve ser testado, e deve ser mudado, se assim entender. O principal, nós fazemos algo sobre um método científico e com um pensamento científico é colocarmos hipóteses para um problema, irmos testar essas hipóteses, e as hipóteses que nós colocarmos poderiam estar erradas e termos a possibilidade de escrutínio. É muito perigoso, e ainda, e tivemos o exemplo agora nesta pandemia, que existiu uma quantidade de situações, bem, não saímos aqui a falarmos nelas, é muito importante percebermos que quando nós estamos a tratar um paciente, tudo aquilo que nós fazemos tem que ser baseado em alguma coisa, mesmo que sabemos que a ciência ainda não provou tudo o que existe à face da Terra. Mas o método de trabalharmos tem que ser, tem que ser sempre ter a capacidade de ser avaliado. E quando alguém não consegue, quando estamos a fazer, eu costumo dizer isso aos meus alunos, quando nós não conseguimos explicar o que estamos a fazer, alguma coisa não estamos a fazer bem. Quando nós não conseguimos explicar, é sinal que estamos a criar demasiada emoção no nosso processo. Nós temos que tentar perceber aquilo que estamos a fazer, constantemente, perceber que podemos errar, mas é essa avaliação constante sobre os nossos procedimentos que a ciência nos dá. É muito perigoso nós não termos, nós trabalharmos com pessoas e não termos a capacidade de um método que estamos a utilizar, de as ferramentas que estamos a utilizar, não serem possíveis de serem registadas para outras pessoas poderem evoluir esse processo e de serem quantificadas e pelo menos questionadas e faladas sobre elas. Quando eu digo, quando tens alguém a falar, que baseiam aquilo que estão a fazer, porque houve um senhor, houve um senhor chinês que fez umas coisas ou que ouviu alguém, é muito complicado porque estamos a, porque não pode ser pautável. Uma coisa é nós sabermos que há coisas que nós ainda não conseguimos explicar. Outra coisa é, quando nós discutimos com alguém, devemos ter bases que sabemos aquilo que estamos a fazer. Isso é ciência, é, nós temos bases, temos capacidade de escrutinar o que estamos a fazer, de discutir, de saber que podemos estar errados, de poder evoluir, e não existem verdades inacabadas, nem a ciência também lhe diz isso. Agora, existem, há muitas coisas que não correm tão bem quanto isso, mas eu prefiro mil vezes estar do lado da ciência que erra do que estar do lado de uma utopia que, quando a coisa abana, como aconteceu agora com uma pandemia, foi a ciência que nos salvou e que nos está a salvar, por exemplo. Muito bem. Eu gosto sempre de fazer, aqui nos podcasts, só fazendo aqui um parênteses, gosto sempre de fazer o advogado do diabo, que é um bocadinho, colocar aquelas questões que se calhar, eventualmente as pessoas mais ou menos conhecedoras do tema, podem pensar nelas. Então, mais do que concordar, apesar de que eu acho que podemos concordar, mas também podemos pensar aqui um bocadinho, então vamos aqui mudar um bocadinho aqui a forma de ver. E uma das questões interessantes é, fala-se muito da terapia manual, fala-se muito da um bocadinho, às vezes as profissões levam essas técnicas para elas, não é isso? Não, a terapia manual é da osteopatia. Não, a terapia manual, antes da osteopatia existir, já a fisioterapia usava, ou as técnicas de mobilidade, então o que é que tu achas aqui um bocadinho do contexto da terapia manual nas várias profissões de saúde? A terapia manual no global não tem nenhuma tutela. A terapia manual, o que vai distinguir as várias profissões de saúde não tem a ver com o pormenor de uma técnica ou com… a terapia manual é comum a várias técnicas. Se nós formos, se nós associarmos a terapia manual depois a todo o manual de procedimento clínico e de intervenção e de ontologia de uma determinada profissão, isso é o que vai separar as várias profissões. É muito diferente ter um osteopata, é muito diferente ter um quiropata e é muito diferente ter um fisioterapeuta e ter um médico e ter um enfermeiro. Existem semelhanças em muitos desses procedimentos, mas não é a terapia manual claramente que é sobre o seu princípio que vai ser tutelada por nenhuma das profissões da terapia manual. Daquilo que eu conheço está associada tanto à fisioterapia como à osteopatia como à quiropatia. São três profissões que trabalham na área da terapia manual. Estou a falar das… existem muitas outras, algumas já estão localizadas, outras ainda não, mas estamos a falar no global. E existem muitas destes procedimentos que são relativamente comuns. Há algumas profissões que depois se vão diferenciando, provavelmente a fisioterapia mais ligada depois ao movimento, ao exercício, ao exercício clínico, mais na intervenção da autonomia do paciente em relação às atividades diárias, à funcionalidade de todos os outros sistemas, à osteopatia com uma visão de globalidade de função, técnicas mais com um tipo, com uma abordagem mais interna do próprio organismo, a quiropraxia, técnicas altamente especializadas na coluna vertebral, técnicas altamente potentes, com basicamente todas relacionadas com trace de alta velocidade. Ou seja, são profissões que têm as suas características, não é? Mas que depois, como é normal, num trabalho que ainda por cima há muita gente que já fez… eu tenho um colega, um colega que até me deu aulas, que tinha estas três profissões, era quiropata, era osteopata e era fisioterapeuta. Eu tenho um colega na minha clínica, que é fisioterapeuta, osteopata e médico. Ou seja, existem esta… apesar de dizermos que depois temos quase que decidir, é muito difícil tu te separares… tu acumulas sempre os saberes, eu também teria mostrado em psicologia, não faz nem um psicólogo, se calhar faz-me ter outra percepção para trabalhar com as pessoas, dado o seu comunismo emocional. Mas a terapia manual é uma área extremamente valiosa, muito valiosa, com grandes mais-valias, com um grande ganho de tempo… eu vou colocar alguns termos que são utilizados na área da antropologia, por isso é que também faz… estão a ver, eu fui à antropologia buscar coisas para a minha profissão e para o trabalho que eu faço, tanto no nível da docência como no trabalho com os meus pacientes. É um ganho de tempo, claramente. A terapia manual é extraordinária, tem uma capacidade de ligação com o utento, uma capacidade de gerar uma cascata fisiológica no organismo, e com várias formas de trabalhar, desde a derma ao osso, ao periósseo, ao músculo, ao tendão, à função… é um manual de ferramentas vastíssimo que temos que… o que a ciência nos dá é tentar perceber realmente aquilo que é que fazemos. E aí é que temos que ser claros, até para nós melhorarmos o nosso procedimento. Vou-te fazer aqui uma pergunta, se calhar menos confortável… Força, eu gosto, eu gosto, eu gosto. Eu, nos podcasts, eu algumas vezes dou a melhor opinião e a maior parte das vezes coloco só questões, porque às vezes pode-se achar que a melhor opinião é… está relacionada com a pergunta e algumas vezes não está. Então, a perceção que eu tenho tido ao longo dos tempos relativamente ao que se sabe da fisioterapia e o que se percebe, como é que a fisioterapia trabalha, independentemente da qualidade dos fisioterapeutas portugueses, que a qualidade é fantástica, mas a perceção que se tem, será que é um bocadinho que continua a ser aquela situação de massagem, calores úmidos, TNS ou… eu falo em geral, falo em geral e coloco a questão em geral, não particularizando a qualidade dos profissionais, mas aquilo que se obriga um bocadinho a fazer, se é por aí ou se tu tens uma perceção diferente. Sim, eu… e na outra tivemos um… tive uma conversa com esse autopedista e com um conjunto de colegas exatamente sobre isso. Eu realmente neste momento tenho uma perceção completamente diferente da fisioterapia em relação a essa vertente, acho que isso aconteceu, só para tu perceberes, há 20 anos, quando eu me comecei a trabalhar, não havia um gabinete de fisioterapia. Eu fui o primeiro gabinete de fisioterapia que eu me recordo, eu não tinha referências nenhumas. Neste momento existem, existem muitas centenas de fisioterapeutas, para não dizer milhares, por todo o país, a trabalhar de forma autónoma, com o seu próprio modelo de negócio, altamente qualificados no seu trabalho como paciente, a trabalhar com muita qualidade. Especialistas nas várias áreas, nós temos neste momento, ainda por cima nesta altura de Covid, emancipou-se, temos vários colegas muito bons na área respiratória, cara respiratória, e com currículo até internacional, chamados para congressos internacionais. Temos várias áreas novas, na área do exercício temos fisioterapeutas em todos os clubes de Portugal ao mais alto nível, temos fisioterapeutas a trabalhar na área da terapia manual, com muita competência, temos a área invasiva, que é uma nova área da fisioterapia eco-guiada, com a utilização de aparelhos de eletrodiagnóstico para tutelar todas essas técnicas, temos na saúde da mulher, na parte da neurologia. Bem, hoje em dia a fisioterapia está numa evolução gigantesca, com uma qualidade e com uma dimensão científica muito, muito grande. Eu acho que é provavelmente das profissões que mais evoluiu e que mais vai acrescentar valor, estamos a falar de acrescentar valor, porque a fisioterapia não existia e já existia serviço de saúde há 100 anos atrás. Ela veio acrescentar valor, ligar esses setores e acrescentar autonomia, qualidade de vida às pessoas, principalmente isso. Eu tenho uma opinião altamente positiva e com um grande futuro e muito promissor em relação à fisioterapia na comunidade que nos abrange. E achas que essa evolução encontra-se em prática na grande maioria das clínicas em Portugal, sabendo que tu não conheces todas, mas conhecerás? Eu tenho, eu sou enviesado pelo que eu conheço. Eu conheço clínicas de muita qualidade. Como eu sou do norte do país, eu conheço, a maior parte das clínicas são do norte, onde eu tenho muitos colegas que partilhámos, nós temos, após o Covid até temos um grupo de colegas, são mais ou menos 12, 13 colegas, todos eles, praticamente somos todos concorrentes, imagina, é só para tu perceberes, nós somos concorrentes, temos clínicas concorrenciais e falamos quase todos os dias de problemas como este que nós estamos a dizer, um nível altíssimo com investimentos muito, muito ponderados, pessoas de, em várias áreas, nesse grupo há pessoas que constam mais de uma temática, mais de outra temática, acho que esse conjunto de pessoas, existem mais, influenciam outros e acho que as coisas estão a, acho sinceramente está a crescer. Não é, não, geograficamente não há um equilíbrio ainda, a parte do interior ainda é muito, muito mais difícil, mas, olha, Tiago, há 20 anos não havia ninguém, neste momento já existem esta quantidade de pessoas, daqui a 10 anos acho que estaremos muito robustos, sinceramente, é esse nível. Eu sou um bocadinho crítico, sabes, porque eu conheço muitas clínicas, de facto conheço, não é, não é alguém, de facto, que me falou, que alguém falou, pronto, conheço algumas clínicas que apogem completamente a essa evolução, sabes, e clínicas conhecidas e clínicas que atendem dezenas de pessoas por semana, em que o fisioterapeuta tem que estar com 4 pessoas por hora, tal que como osteopatas que tratam pessoas em 20, 30 minutos, fazem sempre o mesmo tipo de tratamento. Eu sei que isto é super controverso e eu eventualmente devia guardar para mim algumas opiniões, mas de facto custa-me um bocadinho, é mais por aí, isto não é uma crítica, é assim, de facto, alguma tristeza quando se começa a perceber que o negócio está à frente da qualidade no serviço que se presta. Sim, são dois, vamos a dois caminhos diferentes, mas primeiro é essa fisioterapia que tu falas, vamos contextualizar. Estamos a falar de um Serviço Nacional de Saúde que paga pouquíssimo a uma clínica convencionada para tratar 14, 15, 20 sessões um determinado paciente e que essa clínica tem que pegar nesse dinheiro e tem que pagar a um fisioterapeuta e ao sistema da clínica, ou seja, não é só o fisioterapeuta, toda a logística da clínica. Normalmente, ainda por cima, esses pagamentos são feitos a médio prazo, não é? Estou agora utilizado no termo científico, a médio prazo e que essas clínicas sobrevivem com alguma dificuldade e para sobreviver têm que, não conseguem ter qualidade ao mesmo tempo que conseguem ter algum dinheiro para ter um fundo de maneiro. Paga-se muito pouco, o Serviço Nacional de Saúde paga muito pouco e então para ter alguma, para a clínica funcionar, têm que colocar os fisioterapeutas e para lhes poder pagar 8, 9, 10 horas à hora têm que colocar 3, 4 pacientes, porque senão não conseguem pagar o fisioterapeuta e não há clínica e não há sistema de saúde. Ou seja, eu também temos que perceber um bocadinho o porquê. O futuro, como é que isso pode mudar? Com uma alteração um bocadinho, eu não sou político, não tenho essa capacidade, mas criando maior versatilidade no Serviço Nacional de Saúde e nos próprios seguros, esse dinheiro poderia ser gerido da pessoa. Vou dar um exemplo. Eu sempre achei que um valor que é dado ao paciente de 80 euros, o paciente podia ter esse valor e ir a uma clínica e ser tratado com esse valor. em vez das clínicas estarem todas convencionadas. Porque, por exemplo, eu posso ter uma lombalgia e eu pegar nesse valor e dividir em 3 consultas só. E o resto ser de sessões de tutoria de mobilidade e se calhar a pessoa pode melhorar mais do que fazer 10 sessões com aquele protocolo muito mais conservador. Portanto, são ideias que se calhar estou aqui a ter. Acho que o futuro um bocadinho vai um bocadinho por aí. Em relação aos osteopatas que trabalham em 20 minutos, isso acontece, há um, eu não sei qual, coreano ou chinês, muito engraçado, eu não sei o nome dele, ele é muito famoso, ele faz vídeos em direto a tratar pessoas em hotéis, em aviões, não sei se já viste desse. Não. Ele é um senhor assim forte, ele tem uma equipa e ele faz, independente, tu podes doer o tornozelo, podes doer o cotovelo, podes doer o que não interessa, e ele faz as mesmas técnicas igualzinha toda a gente. Aqui ele não existe, não há, ele pergunta, o que é que dói? Vai aqui. Então ele faz, imagina, dói-te o ombro, ele puxa o ombro para cima, dói, dói. E ele tal, 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 faz manipulações de alta velocidade com muita habilidade, com show off e depois faz, tudo é show também. Isso, e foi assim, atenção, e é igualzinho, aquilo demora, não demora 20 minutos, demora 10 minutos o tratamento de dor. E depois vai ali, a pessoa melhora, claro, depois, como é óbvio, e a terapia manual tem esse efeito de curto prazo de conseguir modular muito bem a dor, e isso também temos a usar a nosso favor, mas depois existe um para além disso, não é sequer ali, dar quatro abanadelas e já está tudo bem. Eu raramente falo de pessoas e de profissionais, falo sim, em geral, daquilo que eu vejo, porque de facto as pessoas também não estão cá para se defender, então não vou falar das pessoas em particular. Concordo, concordo 100%. Mas pronto, também aqui é um bocadinho como a classe política, não é? Eles estão sob o escrutínio, eles também têm que estar preparados para que as pessoas tenham uma opinião, seja ela correta ou não, relativamente a elas. Tal como eu, eu dou a cara e se alguém tem uma opinião daquilo que eu faço menos congruente com aquilo que eu acho, podemos conversar, não há problema. Exatamente. Quando particularizamos, às vezes é que é um bocadinho menos fácil, especialmente quando as pessoas não estão presentes para se defenderem. Mas sim, há fenómenos interessantes nas várias áreas, e da minha área que é a osteopatia, de facto sim, também encontramos, mas em todas as áreas da saúde, há médicos que demoram cinco minutos com um paciente, há outros demoram dez. É transversal, é transversal. Aliás, muita coisa é transversal. Muita coisa é transversal. Sim, eu próprio também sou um ser humano e que também tenho os mesmos tecidos que tu tens, não são iguais, mas, e também vou ao médico, eu também consigo avaliar e tenho essa perceção, tenho a perceção que há coisas que são semelhantes, a forma depois de se tratar é que é diferente. Eu também costumo dar um exemplo, e não quero falar muito, eu costumo dar um exemplo aos meus pacientes, que é quando me perguntam qual é a diferença entre a osteopatia e a quiroprática, ou a osteopatia e fisioterapia, quais são as diferenças. Eu costumo dizer, olha, nós partimos todos do mesmo sítio. Estamos aqui em Sintra e vamos para o Porto. O osteopata pode ir pela A1, o fisioterapeuta pode ir pela A8, depois sai em Leiria, mas nós vamos para o mesmo sítio. E o nosso objetivo é o mesmo, que é ajudar o paciente a ficar bem. E há uns que vão mais rápido, há outros que vão a pé, há outros que vão de bicicleta, há outros que... Isto no fundo o que eu quero dizer com isto é? Todos nós temos o mesmo objetivo, chegamos a lá de formas diferentes. É o que eu costumo dizer. Eduardo, fala-me agora aqui um bocadinho, falaste das técnicas de alta velocidade, fala-me aqui um pouquinho quais são as características destas técnicas na tua prática crónica e... Isto é uma coisa relativamente recente, em que nos últimos, principalmente nos últimos cinco anos, toda a área de investigação da osteopatia foi obrigada e bem a tentar utilizar outro tipo de recursos científicos, outro tipo de estudos mais atuais para justificarem a sua prática. E uma delas, uma das que mais surpresa, surpresa no sentido positivo, promoveu foi a técnica de alta velocidade. Realmente o Trusset, que é assim que é a comunidade, o trance de alta velocidade, cria uma modulação muito específica de vários sistemas relacionados com a dor e com a própria solução do organismo. O que acontece, se nós pensarmos, agora vou falar um bocadinho da minha área, a nível dos princípios biológicos, uma técnica de alta velocidade gera um estímulo altamente primitivo ao organismo porque nós vamos surpreender o corpo humano. É, enquanto que enquanto uma mobilidade, o corpo está a sentir a mobilidade, uma mobilidade ativa, ou até um movimento acessório, ou até fazer muito um controle e relaxar, está a haver uma tomada de consciência do paciente, o paciente faz parte integrante, mesmo que seja uma mobilidade com um plano articular bastante exacerbado. Um Trusset é uma manobra de alta velocidade que vai surpreender e vai criar em alerta o sistema nervoso autónomo. E o que acontece é que o corpo vai tentar perceber o que é que se passa. E esse tentar perceber gera normalmente um momento em que vai haver sistema nervoso autónomo vai entrar em ação, vai haver sistema nervoso simpático, vai ser ativado, e vai haver uma, se existir uma alteração de mobilidade naquela região, se houver uma alteração muscular, uma alteração de congruência da própria articulação, vai haver um momento em que nós vamos ganhar essa mobilidade, vamos conseguir ter um ganho de tempo. E esse ganho de tempo não é muito duradouro, o que se nota é que as técnicas de alta velocidade conseguem ter eficácia por um curto espaço de tempo, mas nesse espaço de tempo é o suficiente para nós a partir daí criarmos mobilidade ao paciente, gerarmos autonomia, ensinarmos a fazer movimento, utilizarmos também princípios de ação muscular, de atividade, de inibição recíproca, de trabalho isométrico, depois dependendo da nossa avaliação e do contexto clínico, mas o Trusset de Autolucidade é uma técnica extraordinária, que vem efetuada, promove uma, algo que não há nenhuma outra técnica que consegue fazer, consegue criar um input sensorial de sistema nervoso autónomo, que vai haver um momento de reação em que o organismo vai ficar surpreendido e nós, nesse momento de surpresa, vamos ganhar mobilidade, vamos aliviar a dor do paciente e vamos permitir que outras técnicas sejam feitas de uma maneira muito mais qualificada. É esse o truque. E é aqui que entra a hipo- e a hipermobilidade. A hipermobilidade e a hipermobilidade tem mais a ver com o conceito de avaliação. Quando nós entramos em osteopatia, logo nos primeiros anos, independentemente da escola, damos esse conceito, que é, nós temos o organismo que funciona por adaptações e nós, em algum determinado momento, podemos ter outras regiões em que vão mexer de mais, que são as hipermobilidades, e outras que vão mexer de menos, que são as hipomobilidades. A técnica de alta velocidade efetua-se sobre uma hipomobilidade. Isto era o que se aprendia numa fase inicial. E quando existia uma hipomobilidade, o que via acontecer é o corpo iria compensar com mais movimento noutra região do corpo. Vamos imaginar que nós tínhamos uma hipomobilidade em L3-L4, provavelmente iríamos ter uma hipermobilidade na chameira dorsalombar ou na articulação, vamos imaginar, em TEL5-S1. Ou seja, havia esta teoria de compensação de um lado em relação ao outro. A teoria é válida, atenção, o nosso organismo funciona com essas alterações. O que neste momento está a saber é que o traço de alta velocidade pode não ser só efetuado em hipomobilidade e pode ser efetuado também numa hipermobilidade. Porquê? Porque o ganho do tempo que nós vamos ter, ou seja, a tal surpresa numa articulação hipermóvel, que em teoria não se deveria mexer, está-se a perceber que se for mexida em determinados amplitudes e em determinados graus de movimento, podemos ter vantagem desde que respeitamos sempre os limiares biológicos da dor do paciente. E o traço de alta velocidade não é feito só neste momento da articulação. Podes fazer no osso, podes fazer na pele, podes fazer no músculo, podes fazer nos trajetos musculares. A manobra de alta velocidade é altamente eficaz sempre que nós estamos a trabalhar e a surpreender o nosso paciente. Uma coisa interessante também é percebermos que o conceito de hiper e hipomobilidade, apesar de ser um conceito simples de perceção, pode não estar completamente associado sempre às técnicas específicas, ou seja, nós podemos sempre trabalhar em hipermobilidade e em hipomobilidade. É uma coisa, o que se está a perceber é que antigamente não se mexia em hipermobilidade, não, neste momento pode-se mexer em hipermobilidade, pode-se trabalhar na função, pode-se trabalhar até no grau de amplitude máximo de hipermobilidade, numa entorce ativiotársica, numa luxação de um dedo. Se eu tiver uma luxação de uma falange, eu posso logo após algum tempo criar mobilidade, apesar de ela ser, de ter um processo inflamatório, posso trabalhar, ajudar o organismo a modular todos esses mecanorreceptores e automaticamente recriar uma nova mobilidade e uma nova defesa do organismo. Então aqui evitando sempre, não estava a faltar a expressão, evitando. O grande objetivo é evitar que patrões capsulares, rigidez, atrofia muscular e por aí fora, o grande objetivo deste tipo de abordagem. A grande vantagem do tipo de abordagem. Existem algumas abordagens médicas para a imobilização, tentar logo numa fase inicial imobilizar aquela estrutura e depois existe alguma ciência, às vezes, a ciência que diz que… Sim, é o mais… é a verdade é que é o mais seguro. Vamos imaginar que a pessoa não tem possibilidade de ter alguém, um profissional de saúde a ajudá-la. Se tiver uma entorce ativiotársica, para não fazer as neiras, mais vale ficar imobilizada. Eu tenho uma história de um senhor que era massagista em direita aqui na zona e ele fazia uma coisa muito engraçada. Ele… todas as entorces que as pessoas tinham, ele colocava uma pedra que ele dizia que tinha poderes, uma pedra de quartos. E ele colocava a pedra na planta do pé, isto é autêntico que eu estou a dizer, na planta do pé, dava assim uns pequenos ao pé, às vezes, provavelmente fazia uma técnica de tração da planta da planta, que aquilo vez em quando estalava, outras vezes não estalava, não interessa. Não, ele fazia basicamente momentos. Colocava uma pedra de quartos, ligava ao pé, em 90 graus, e a pessoa tinha que ficar assim uma semana. E ao fim de uma semana o mineral tinha desinflamado e ela ficava boa. E a realidade é que aquilo resultava. Mas não era por causa do mineral. Porque se tu tivesse uma pedra no pé, tu pôs o pé no chão e vai-te doer e tu não andas. E a imobilidade, e a pessoa que ia tinha não fazia asneira. Ao fim de uma semana qualquer entorce. Se tu tivesse parado sem fazer nada, deixa de doer. Por isso, como é óbvio, e aqui tenho muitos dos princípios das crenças, não é? Claro que não era o mineral, a propriedade mineral que ia fazer ali uma desinflamação, era o repouso, a posição mental, a elevação da perna e estar quietinho para não fazer asneiras. Por isso, às vezes, a imobilidade pode funcionar. Agora, se tivermos num departamento médico com a possibilidade de termos gente a ajudar-nos, às vezes podemos relativamente precocemente começar a trabalhar uma estrutura com uma lesão como uma entorce atibiotársica, como uma lesão do ombro, como por aí fora. É extremamente importante sempre os princípios biológicos de recuperação, mas é verdade é que se pode trabalhar muito precocemente qualquer patologia. Muito bem, então nós baseamos a nossa avaliação não só na observação, mas também na capacidade manual, não é? Aqueles abordagens que se falam muito dos testes manuais, os testes osteopáticos, então os testes manuais. E eu gostava que me desse a tua opinião relativamente à fiabilidade dos testes, à sua real capacidade prática para chegarmos a um diagnóstico mais conclusivo. Os testes, se forem associados a um diagnóstico completo, podem fazer sentido. Unicamente nós avaliarmos uma alteração, fazer um teste de gileta, vamos imaginar, e para avaliar a posição do helíquia em relação ao sacro, não faz sentido neste momento porque a fiabilidade única do teste simples, neste momento é muito questionável, já foram feitos vários estudos e realmente percebemos que não é fiável unicamente utilizar um teste testes, ou seja, todos os testes manuais. Eu tenho um artigo do ano passado que pegaram em osteopatas profissionais, toda a gente experimentada com mais de 5 anos de trabalho, a palpar transversa de L3, que é uma coisa que nós achámos que é a coisa mais simples do mundo. A palpar em L3 e realmente uns não palpavam L4, outros entre L3 e L4 e todos a gente não, estamos em L3. Mas isso é muito simples. Eu por acaso trabalho com ecografia. Quando se começa a trabalhar com ecografia percebemos como nós estamos enganados. Existem vários testes. Há um que é na longa pressão do bíceps, na goteira, e tu estás na goteira, colocas a mão na goteira e diz assim, não, eu estou na longa pressão do bíceps e eu meto o ecógrafo e tu não estás. E tu não estás a mexer o bíceps, estás ali nas fibras anteriores do deltóide, é muito difícil sermos muito rigorosos. As pessoas não têm noção porque a pele desliza, nós até achamos uma estrutura dura, na nossa cabeça, temos um problema que somos enviazados pelos livros anatómicos que vemos, que muitas vezes não são reais. A anatomia real é diferente dos livros e então nós na nossa cabeça juntamos aquilo que nós aprendemos no livro e aquilo que achamos que tivemos durante muitos anos e achamos que estamos corretos e não estamos. Por isso a fiabilidade manual deve ser sempre contextualizada com e na exame clínico, uma grande capacidade de observação do paciente, um questionário muito bem elaborado, a imagilogia associada, aí sim é um diagnóstico completo. Eu levo aqui um bocadinho isto, às vezes há avaliação em profissionais menos treinados, baseia-se mais na convicção do que propriamente às vezes no que nós temos à nossa frente. Muito bem, essa frase está tudo dito. As pessoas estão tão convictas, baseiam-se na sua convicção e não realmente naquilo que está ali. Isso é um problema, é um problema, voltamos, por isso é que a ciência nos ensina, sabes? A ciência ensina-nos sempre a duvidar. Há uma frase que eu tenho em frente do meu consultório quando saio da sala que é a ignorância afirma e nega e a ciência duvida e evolui. É essa dúvida constante, será que eu estou a fazer bem? Vamos, por isso é que é importante a tecnologia associar, para nos ajudar é muito importante. Portanto, a ecografia é uma área que eu estou agora a começar a estudar, ajudou-me muito a perceber realmente esta grande diferença daquilo que eu achava que estava dentro do corpo e aquilo que realmente estava adentro. E não é mau, é absolutamente normal. Porque uma das coisas que é muito importante, nós percebemos, quem trabalha contra aquilo manual, é que a especificidade que nós achámos que tínhamos nós não temos. Ponto. Ninguém tem. Ou seja, quando estás a fazer uma manipulação em L3-L4, a probabilidade de não estar em L3-L4 ou grande parte das tuas, da tua tensão mecânica não estar em L3-L4 é grande. E mais bonito que isso, não é importante ser específico, não é importante ser específico no ponto de vista da especificidade, é importante ser específico na biomecânica. Ou seja, na tua alavanca, na maneira como estás a trabalhar, no ponto de ação. Porque quando tu estás a fazer uma manipulação, vão haver no mínimo 5 vias de ação, de inibição da dor. 5. Temos a mecânica, temos a sensorial, temos o sistema nervoso autónomo, temos a periférica, temos a do tendão. Ou seja, temos uma série de vias aferentes, aferentes, uma que vai por cima, outra vai por baixo, outra vai por baixo, outra vai entrar a capsular, outra vai a articular. Temos muitos sensores que só o facto de torcermos e darmos, temos a emocional, porque está provado que só o facto da pessoa sentir o treco da manipulação, por si só, isso já gera um efeito placebo. Porque são muitas coisas. E nós não conseguimos separá-las. Nós temos que pegar nisto tudo, perceber o que é que a ciência nos diz e fazer parte integrante da nossa abordagem. Saber que as técnicas, a especificidade e o estar bem posicionado, fazer sentido o movimento, o movimento ser adaptado à realidade da pessoa. Não faz sentido colocar pessoas a fazer hipersensão do braço, pessoas que não têm mobilidade a esse nível, fazer alongamentos malucos, pessoas que nem as utilizam, adaptar a técnica, a função, se a pessoa for uma empregada fabril de trabalhar assim, fazemos as técnicas adaptadas à sua realidade, se for um jogador de futebol, se for um atleta de trail running, quanto mais adaptado à realidade da pessoa, mais ela se vai sentir incorporada em tudo aquilo que nós fazemos. Eu acho super interessante a questão relacionada com a experiência e aquilo que o profissional pode passar de forma indireta para o paciente, mesmo que esteja a fazer errado, ou então um profissional que tem pouca capacidade de comunicação, pouca presença e depois está a fazer tudo bem, mas não consegue passar a confiança para o paciente. Então isto é tão interessante ao ponto de que, muitas vezes, eu costumo dar este exemplo que é, eu posso fazer a melhor técnica do mundo e esta técnica, ou um conjunto de técnicas, é a melhor para si. Mas se não acreditar ao seu próprio, posso até ter falta de confiança, porque acho que se calhar não é aquela técnica, isso tudo passa para o paciente. Então acho que este tema também é pouco abordado. Não sei o que é que tu achas. Muito, mas não há nada, eu nem tiro uma vírgula do que tu disseste. Eu tenho uma frase que é mais ou menos o que tu disseste, que é, se não te sentis bem, não mexas, se não te sentis confiante, não toques. Eu tenho isso escrito até numa parte da minha 70, que é exatamente o que tu disseste. E a comunicação é algo que os profissionais de saúde têm muita, muita dificuldade, porque não estudamos para isso, há gente que é comunicador nato, que já nasce com alguma, mas é muito raro isso acontecer, porque já por si só, inatamente, voltámos aos genes, a parte genética pode ser influenciada, como há pessoas que, como o Messi e o Ronaldo nasceram com uma predisposição para jogar futebol, como há própria técnica manipulativa. Bom, a manipulação, também existe muita crítica em relação à manipulação, porque há muita gente que não consegue fazer aquilo. Vou dar-te um exemplo. Uma manipulação cervical, uma manipulação da primeira costela, uma manipulação de C7D1, uma manipulação de sacro, uma manipulação de estrago, uma manipulação de pró, são manipulações extremamente, uma coisa é fazer um puxar um pé, ou fazer uma dogma, outra coisa é chegarmos a uma primeira costela e a coisa parecer fácil. É muito difícil ser bom manipulador, muito difícil, pois é que quando eu não consigo, a primeira coisa que faço é criticar. Grande parte, eu não tenho dúvidas nenhumas das críticas em relação às técnicas manipulativas, são de pessoas que tentaram e os outros tiveram sucesso e as pessoas não conseguiam ter sucesso com aquilo. Sentiu-se, não se sentiam bem no movimento, porque a manipulação é uma dança, é um fluido e tu és osteopata, por isso entendes perfeitamente o que estou a dizer. E realmente é difícil. Por isso, se nós não nos sentirmos bem daquilo, opa, mais mal não fazer. O mundo não acaba, existem outras maneiras de trabalhar. Agora, também não podemos dizer que aquilo não é eficaz, porque é altamente eficaz. Por isso, é exatamente isso que nós estamos a fazer. Não acaba o mundo para nenhum osteopata ou nenhum fisioterapeuta, e acho que tu estás de acordo comigo, se não consigo fazer um truss de primeira costela. Ou lá, existem muitas formas de fazer trabalho nesse nível. Agora, também não podemos dizer que quem o faz bem não pode fazer porque vai matar alguém. Para não falar de… existe um caso aí de 50 milhões de alguém que numa pós-manipulação teve um problema qualquer. Opa, eu… é raríssimos casos de alguma manipulação, raríssimos. Registro de casos de problemas graves após uma manipulação. Não há. Não há muito raro. Existe um caso em um milhão. Por isso é que temos que haver esse equilíbrio, nós também temos que ter consenso a falar destas situações. E em relação à comunicação é um problema que temos, as pessoas sabem comunicar mal, comunicam para elas, estão habituadas as redes sociais, as pessoas comunicam muito. Então na rede social, se tu reparares no global, os profissionais de saúde comunicam mal a todos os níveis. Olha, tu não vês para… eles nem sabem muito bem para quem é que estão a comunicar. Se é para eles, se é para os amigos, se é para os pacientes. Comunicações confusas, com palavras muito esquisitas. Nós não sabemos muito bem qual é o objetivo. Nós ainda estamos a evoluir muito a esse nível. Isso é uma área que também temos que evoluir. Eu acho que uma… bom, eu também posso estar um pouco desatualizado, mas uma área que eu acho que devia ter mais expansão em termos de formação é, sem dúvida, bater na tecla da anamnese. Porque nós… fala-se muito, não é? Fala-se muito dos testes que podemos usar, fala-se muito se fazemos um teste ortopédico. Andamos ali às voltas nos testes, nos testes na avaliação física, mas depois muita gente tem uma dificuldade imensa. Como eu costumo dar o exemplo, a anamnese é como um puzzle em cima da mesa, mas em que as peças estão todas separadas. Então nós vamos tentar juntá-las para no final ter um diagnóstico. Eu acho que é algo que devia-se investir mais, que é o que é que contempla uma anamnese? Que perguntas é que devemos fazer? Após esta resposta, o que é que nós podemos pensar? Claro que a anamnese não é estanque. Dava para fazer centenas e centenas de anamneses. Basta ter uma variante um bocadinho ao lado, não é? Não, dói mais de manhã, não é mais à noite. Logo aí já muda, já muda tudo, não é? Mas bater nessa tecla, porque se formos muito bons na anamnese, pá, tudo o resto vai ser muito mais fácil. Ou seja, o que é que tu achas? Concordo, concordo 100%. Voltei, nós tínhamos falado nisso há bocadinho, ou seja, quando estamos a fazer um historial clínico de todo o paciente, uma consulta, uma fase inicial onde se faz anamnese, quanto mais rechearmos a consulta, quanto mais registarmos na nossa consulta uma anamnese, quanto mais completa e específica e direcionada depois para o paciente, o caminho vai estar completamente preparado para o nosso trabalho e ao registarmos também vai-nos ajudar em possíveis avaliações e vai ajudar o paciente a perceber realmente o porquê, quando aconteceram os seus problemas, quando aconteceram as suas situações, porque é que ele tem esta, o que é que é a patologia crónica, que alterações de comportamento, porque se o paciente tem algum problema normalmente crónico, tem que haver alteração de comportamento a partir dali, porque se a vida dele promoveu este na dor crónica, por isso alguma coisa vai ter que mudar, a anamnese é essencial e esse cuidado da anamnese é essencial e principalmente, indo de acordo com o que estás a dizer, todos os dias nós vamos ter motivos para estudar, todos os dias vamos ter um caso que nos vai abrir a brigar a estudar. Eu acho que todos os profissionais que gostam muito daquilo que fazem nunca estudaram tanto como depois de tirarem o curso, porque são obrigados a estudar sempre coisas diferentes, há sempre patologias que nos dão ali mais que pensar, há sempre aquele caso que foge um bocadinho no paradigma e acho que isso é essencial. Mas não sei se queres acrescentar alguma coisa assim… Eu só queria já, falando, só terminando a parte da especificidade, queria aqui colocar uma reflexão muito interessante, isto é entre dois colegas, que é o facto de falarmos da especificidade e realmente nós percebemos que nós não somos assim tão especiais a vários níveis na solução do problema das pessoas, ou seja, nós somos um veículo importante, mas não somos a coisa do século, não somos a última bolacha de pacote, que é uma coisa que às vezes nós achamos, quando o filho fala de nós, fala da profissão, mas temos que perceber, temos que ser muito mais humildes a esse nível. E vamos dar aqui um exemplo clínico, vamos imaginar que chega alguém com uma cervicalgia à nossa consulta, a mesma pessoa chega às nossas duas consultas, à tua e à minha, e ela tem uma cervicalgia, trabalha no, vamos imaginar aqui a empregada Fabril, 50 anos, filhos, stress, todo aquele grande núcleo de pessoas que mudam a ser no consultório. E tu vais avaliar a pessoa tu, ela traz um raio X, ela tem um ali, o típico que é um cartrose e osteófitos C4, C5, C6, vamos imaginar, dor de cefaleia de um lado, dor noturna, tal, perredor e radia pelo braço, aquelas coisas, e tu avalias e interpretas que realmente ela tem ali um problema crónico, de costural, de estar ali a trabalhar, muito stress e por aí fora, faça um trabalho específico sobre a cervical, trabalha sobre toda a região da almoculata e por aí fora, e a senhora, no fim da consulta, fica melhor, agradece que tu ensinas alguns exercícios e vai à vidinha dela, e fica bem. Ela entra na minha consulta, a mesma pessoa, e eu chego, estou a avaliar, e a mesma indivídua que está lá, eu avalio e digo assim, olha, há quanto tempo é que tem esta cicatriz abdominal que tem aqui. Ela, ah, eu fiz uma, tive aqui um problema, um problema que foi apurado aqui à minha apendicite, há meio ano, e realmente esta cicatriz não ficou bem, tive uma peritonite, e eu disse assim, olha, provavelmente grande parte do que tenho dessa psicomatologia tem a ver com a alteração que essa cicatriz faz em toda a musculatura anterior, altera a posição e vai forçar a sua cervical, ainda por cima vai trabalhar e vai forçar ainda muito mais, pois olha, não lhe vamos tocar na cervical, vou trabalhar toda a parte do tronco, abdómen, trabalhar essa cicatriz, mobilidade do tronco, e prático hoje não vamos mexer na cervical, e vamos ver o que é que vai acontecer. Trabalho na abdominal, trabalho toda essa região, ensino a fazer exercícios, e ela no final vai ficar melhor. Ou seja, nós dois fizemos abordagens, tivemos abordagens completamente diferentes, com pensamentos válidos, acho que tanto como são válidos os pensamentos, e vamos ajudar a pessoa e a fazer intervenções completamente diferentes. E nenhum nem outro estavam certos, nem nenhum nem outro estavam errados. Foi uma interpretação, e se chegasse a outro e dissesse assim, olha, o problema aqui foi, tem aqui uma alteração da perna direita em relação à esquerda, vou-lhe pôr uma palmilha e vou-lhe fazer não sei o que, e a senhora mete aquilo e ao fim de três dias altera os sensores e melhora. Ou seja, o que eu quero dizer, nós temos de ser humildes a este nível. Existem muitas formas de alterar e modular a dor da pessoa. A nossa técnica específica vai ser importante na nossa interpretação, quanto mais, quanto mais fizer sentido, mas temos de perceber que outra abordagem diferente pode realmente na mesma resolver o problema a respeito. Era só esta reflexão que eu deixava lá. É um bocadinho aquele exemplo de, vamos fazer uma viagem de Lisboa para o Porto, e pronto, e vamos caminhos diferentes, vamos por caminhos diferentes. Muito obrigado. Eduardo, gostei muito de estar aqui à conversa contigo. Muito obrigado, eu gostei muito mesmo. Foi uma ótima maneira de nos conhecermos. Foi, exatamente, exatamente, é verdade. Gostei muito, acho que tivemos aqui alguns pontos interessantes que acrescentámos a alguma coisa, independentemente também do feedback que possamos ter, só o facto de podermos estar à conversa e poder falar sem complexos sobre temas às vezes menos fáceis, já é fantástico. Acho que se tornou fácil. Quando é assim, torna-se fácil. E só contextualizando, nós não nos conhecíamos, foi a primeira vez que falámos, e logo desta forma só demonstra que realmente quando as pessoas querem partilhar informação deste tipo de maneira, e na minha opinião, esta é a forma que eu gosto de estar na nossa profissão, independentemente, quando eu digo nossa profissão, na área da saúde, e até em todas as áreas, porque é nesta multi-capacidade que vamos ter de partilhar conhecimento é que faz fazermos cada vez melhores pessoas, e podemos ajudar também cada vez mais a sociedade que tanto precisa de nós. Concordo, concordo. Muito bem, Eduardo, muito obrigado aqui de despedir. Agradecer a todos por estarem connosco, e aguardem por mais um podcast nos próximos tempos. Tudo a correr bem. Um abraço.